Olá pessoal tudo bem na aula de hoje vou fazer com vocês esse porta copos então eu tenho ele aqui pronto já a medida dele de uma ponta na outra é de 13 centímetros e meio ele depois de pronto eu vou usar agulha 4 milímetros e um barbante na cor mostarda de espessura número 6 a indicação da agulha aqui no rótulo é de 4 a 5 milímetros então estarei usando a 4 milímetros também tenho essas esses motivos aqui no tamanho maior porque estou fazendo um tapete então eu tive uma encomenda de uma cliente que mandou a foto do tapete e ele não era de crochê e eu tive que montar assim para ficar parecido então eu dei o nome desse porta copos e do porta prato do sousplat de flor helenita porque ele parece uma flor e helenita porque eu tive que criar esse motivo aqui especialmente para essa cliente então por isso é uma homenagem a ela esse sousplat esse porta copos então nesse tapete que eu estou fazendo vou usar bastante motivo desse porque ele vai ter 3 metros de diâmetro então nós vamos para nossa aula de hoje que é esse porta copos eu vou iniciar então e com quatro correntinhas ou você pode iniciar assim com seu anel mágico se você iniciar com seu anel mágico e depois você terá que arrematar então você vai trabalhar aqui 16 pontos altos e eu vou fazer com correntinhas porque depois eu venho aqui eu tenho um pouquinho de cola aqui só ele está pronto porque ele já tem o nó inicial como eu fiz com quatro correntinhas então eu só vim escondendo ele aqui e não preciso abrir o fio e dar o meu nozinho que eu só vou pegar um pouquinho de cola e ele está pronto bom então vamos fazer o nó inicial na agulha e vou fazer quatro correntinhas uma duas três quatro uma duas três quatro vem aqui na primeira correntinha que eu comecei e vou fechar com ponto baixíssimo puxa o fio tudo de uma vez subo duas correntinhas e vou trabalhar aqui 16 pontos altos então de laçada na agulha e vou começar meus 16 pontos altos tenho aqui um ponto alto dois e vou trabalhar assim até o final então cheguei aqui no final da minha carreira tenho 16 pontos altos sem contar as duas correntinhas iniciais venho no primeiro ponto alto pego as duas alcinhas e vou fechar um ponto baixíssimo e agora vou subir duas correntinhas para dar altura de um ponto alto vou dar a laçada na agulha e vim novamente no mesmo espaço e começar um ponto alto e tiro só duas alcinhas e dou a laçada na agulha novamente e no próximo ponto agora vou começar outro ponto alto tiro duas duas laçadinhas e fiquei com três agora eu tiro todas de uma vez faço quatro quatro correntinhas quatro correntinhas quatro laçada na agulha vou começar outro ponto alto então puxo aqui o fio e tiro só duas argolinhas e no mesmo espaço vou fazer começar outro ponto alto tiro só duas argolinhas e agora vou para o próximo outro ponto alto tiro duas argolinhas e vou ficar com quatro então agora eu tiro as quatro de uma vez e faço quatro correntinhas uma duas três quatro laçada na agulha começa outro ponto alto no próximo ponto de base então eu começo meu ponto alto só tiro essas duas laçadinhas laço o fio novamente e começo outro ponto alto no mesmo espaço laçada na agulha agora vou no próximo ponto de base da carreira anterior e começo novamente outro ponto alto sobrou quatro argolinhas vou tirar todas de uma vez quatro correntinhas uma duas três quatro e continuo assim até o final da minha carreira tiro os três pontos altos juntos dois no mesmo espaço começo outro no próximo espaço e aqui eu tenho meus três pontos altos começados e vou terminar todos agora de uma vez quatro correntinhas e faço novamente essa sequência três pontos altos fechados juntos e quatro correntinhas e sigo assim até eu chegar aqui no final da minha carreira cheguei aqui no final então venho aqui onde eu fechei esses três pontos altos juntos pego as duas alcinhas e vou fechar com ponto baixíssimo eu vou subir duas correntinhas e fazer um ponto alto no mesmo ponto porque eu não conto essas duas correntinhas então é como se tivesse que só um ponto alto agora vou trabalhar aqui dentro desse espaço cinco pontos altos e aqui onde eu fechei os três um ponto alto cinco pontos altos e um ponto alto então vamos fazer assim 1 2 3 4 5 pontos altos nesse espaço aqui onde eu fechei esses três pontos altos e venho nas duas laçadinhas e faço um ponto alto e no próximo espaço cinco pontos altos e depois eu vou fazer um ponto alto ali onde nós fechamos três pontos altos juntos então eu tenho aqui um dois três quatro cinco e no próximo um ponto alto vou seguir assim na minha carreira até o final com cinco pontos altos aqui nesse espaço e um ponto alto ali onde eu fechei os três pontos altos juntos então ele vai ficando assim ó e nós vamos trabalhar até o final da carreira cheguei aqui no final esquece essas duas correntinhas que eu subi venho na altura do ponto alto pego as duas laçadinhas e fecho com um ponto baixíssimo e aqui no próximo ponto vou fazer um ponto baixo agora vamos trabalhar assim vamos pular um ponto de base e no próximo fazer cinco pontos altos aqui agora já é a última carreira e agora já é a última carreira então eu vou fazer um dois três quatro cinco pulo um ponto de base no próximo ponto faço um ponto baixo pulo um ponto de base no próximo vou trabalhar novamente cinco pontos altos um dois dois três quatro cinco pulo um ponto de base no próximo ponto baixo e vamos seguir assim até o final da carreira um dois dois três quatro cinco pulo um ponto de base e no próximo um ponto baixo esses dois aqui ó esse eu fiz com cinco pontos altos pulei um ponto e um ponto baixo então nós ficamos aqui com 12 pétalas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze esse eu fiz com seis pontos altos daí aqui eu pulava um ponto de base depois eu pulava dois ó fiz seis pontos altos pulei dois pontos de base um ponto baixo pulava um e seis pontos esse aqui eu fiquei com dez pétalas então se você quer fazer também um bico diferente ponto picô aqui no final daí você faz aí o seu gosto eu vou fazer assim então estamos aqui fazendo cinco pontos altos pulo um ponto de base um ponto baixo pulo um ponto de base cinco pontos altos e vou fazer assim até o final da minha carreira e já volto com vocês para a gente fazer o nosso arremate eu cheguei aqui no final eu venho no meu primeiro ponto baixo então daquela dessa carreira que eu comecei vou puxar um ponto baixíssimo puxa tudo de uma vez alongo meu fio insiro agulha de trás para frente e vou puxar esse fio lá para trás e ele vai ficar assim venho aqui e passo o fio aqui dentro e corto e nós vamos então esconder agora esse fio puxa aqui e firma bem e você vai escondendo esse fio e eu ainda abro o fio e ele tem seis fiozinhos eu vou deixar três para um lado três para o outro e eu venho aqui numa laçadinha e puxa um dos dois fios aqui eu vou fazer então três nozinhos ó e depois continuo escondendo e não vai aparecer essa emenda e três nozinhos e vai estar pronto o nosso porta copos e depois a gente vem aqui esconde novamente e os dois fiozinhos bom então aqui eu tenho meu porta copos pronto só falta eu cortar os meus fiozinhos ali e olha como ficou bonito bom então nós vamos fazer assim se você for fazer para trilho de mesa cortina alguma coisa assim você pode estar colocando aqui pérolas também que ele vai ficar bem bonito mas como é porta copos eu não posso colocar então essa foi a aula de hoje espero que vocês tenham gostado não se esquece de se inscrever no meu canal curtir se precisar de alguma ajuda tiver alguma dúvida pode me chamar que eu estarei sempre disposta a atender vocês meu face é pastora de neia e minha página no face é de neia sinatra artesanatos são sobrinha não por causa do amigatório não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de se inscrever no canal